Nossa mano, ai socorro, onde que eu to? Ah velho, eu to em Marte, é brincadeira comigo, eu to em Marte Meu Deus do céu Jesus, mano isso é alien Eu vou sair correndo daqui, porque eu não quero me meter em crenca Meu Deus do céu mano, isso é um alien Velho Eu to com tanta sorte, meu Deus, socorro, socorro E agora mano, ele tá atrás de mim Ah droga, e agora como eu vou ter paz com ele? Paz, paz, por favor, paz Não me mata, não me mata, calma Ah velho, ele é do mal Ixi, agora o que eu vou fazer? Tenho que armar um plano Mas que plano é esse? Ah moleque, ainda bem que eu tenho esse manualzinho Adicionar Eu tenho uma espada, se quiser pode vir me pegar A vontade Deixa eu pegar uma maçã Meu Deus do céu, esse cara vai me matar e eu ainda to aqui 264 Ah moleque Se prepara Ah moleque Pera aí, tem alguma coisa de errado aqui? Não, tem nada de errado Ah velho, agora que eu vou bater em você, viu? Ah droga, meu Deus do céu, socorro, socorro, meu Deus Sai Ah droga, ainda bem que eu tava com maçã Ainda bem Velho, eu quase ia morrer, é sério Ufa Eu tô rouco já Ah, eu tô com uma raiva tão grande de você, sabe por quê? Sai daqui Sai daqui, tá travando, travando Sai Droga Ah meu Deus, velho Esses caras vão me matar Ele ferrou E ainda tá chovendo É possível É possível chover em Marte Nunca ouvi falar Calma Parabéns Vira pro lado Meu Deus, mano, eu tô muito lerdo Tem que correr e pegar alguma coisa Algum mantimento Porque eu não vou ficar aqui não, mano Leva supa pra toa não Deixa eu ver o que tem aqui Deixa eu pegar isso Isso, adicionar Ah, moleque Eu acho que agora vai melhorar Mas eu tava com Pera Aí Mano Eu Tava Com Com minha roupa de astronauta Cadê essa roupa? Cadê? A minha roupa de astronauta Eu não tô usando minha roupa de astronauta Mano Eu devo tá ficando doido, mano As coisas mudaram Te matar Te matar Te matar Te matar Eu dei dois hits nele Ah Yes Agora eu tenho que comer essa maçã E pegar muitos mantimentos É brincadeira comigo que ele tá querendo bater Pode vir Pode vir Pode vir Droga, droga, droga Bate Eu tô batendo Só que não tô conseguindo direito Perdi já Perdi essa batalha Por favor Não bata mais em mim Por favor Cadê? Ah, velho Não, mano Eu tô com uma raiva Pera aí Em Marte tem água? Eu devo tá ficando doido Em Marte tem água Parou de me seguir Não, eu não tenho medo deles Não tenho medo Não tenho medo deles Eu não tenho medo, mano Eu não tenho medo Eu tô com muito medo Eu tô com medo Vamos fazer as pazes Vai logo Mata, mata Mata Vai, bate Socorro 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 Socorro, mano Eu matei mais um alien Yes, yes, yes Eu matei um alien Agora, mano Tudo agora Está indo Pro final Agora eu vou ter muitas aventuras em Marte O que será que existe em Marte? Estou prestes a descobrir agora Hashtag Partiu Aventura em Marte